Fala nação Tricolor, ligada no Sol Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão Tricolor com as últimas notícias do Esquadrão de Aço, pra você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes de qualquer coisa, segundo vídeo do dia, então já chega dando aquela moral, aquela força, é rápido, simples, fácil, clica no gostei e ajuda a gente a propagar esse vídeo e difundir também o nome do canal. Se inscreve se não for inscrito, ativa as notificações pra receber todas as novidades. São pelo menos, no mínimo, três vídeos por dia aqui no canal, só quando não dá mesmo, quando tem alguma incerteza que a gente não solta três, mas geralmente são três e hoje a tendência é que seja mais de três. Então esteja com as notificações ativadas e atento ao canal e, claro, compartilhe pra dar aquela moral também, beleza? Bom, a primeira informação deste plantão Tricolor é acerca da Copa Sul-Americana e do processo de inscrição de atletas. Ontem, muita gente ficou aflita com a corrida do Bahia contra o tempo pra poder inscrever atletas até hoje, meio-dia. Esse prazo já passou, mas existe uma brecha que eu mencionei ontem, que é uma brecha legal, né? É algo que não precisa de nenhum tipo de movimentação diferente, de botar atleta lasionado, nem algo do tipo, pra ter outros jogadores à disposição na Copa Sul-Americana, mesmo sem eles estarem ainda contratados, regularizados, registrados e tudo mais. Por quê? Realmente, a informação que a gente trouxe ontem está certa, tinha esse limite até às 12 horas, mas existe uma lista de exceções que a Comebol permite inscrever atletas aí até a terceira rodada dessa primeira fase, mesmo sem eles estarem com um contrato assinado. A única coisa que o clube tem que fazer é passar esses nomes com antecedência. Então, se tem nomes que estão encaminhados pra fechar ou nomes em processo de negociação, é importante já estar com esses pelo menos cinco nomes ali nesta lista de exceções pra que depois os atletas possam ser inscritos, tá? Então, a situação indefinida, que falta assinatura até o anúncio oficial, que já pode ter acontecido, inclusive, pode acontecer a qualquer momento, de Fernando Pacheco, de Tony Anderson, de outros possíveis reforços, né? Isso daí vai ficar acontecendo normalmente enquanto o Bahia tá aí se movimentando, enquanto a Sul-Americana tá pra começar e tudo mais, que os atletas vão poder ser inscritos depois, tá? Então, podem ficar tranquilos, podem ficar um pouco mais sossegados com esse processo daí, porque os jogadores devem ser inscritos se o Bahia avisar com antecedência e é o mínimo, né? Eu acredito que isso foi feito, tá? Bom, outra informação é uma informação que já circula há um tempo lá na imprensa mineira, lá na imprensa de BH e que hoje saiu em matéria do Globosport.com de Pedro Rocha, né? Ele falou sobre o monitoramento, a consulta do Atlético Mineiro pelo atacante Gilberto. O Atlético Mineiro pretende contratar alguns outros jogadores pra poder preencher algumas das lacunas que eles têm pra essa temporada. E as prioridades, de acordo com a matéria, são o zagueiro e centroavante. E Gilberto já é observado há um bom tempo e houve uma consulta do Atlético pra saber como é que tá a situação do centroavante. Mas como eu disse, como eu informei, até em um plantão que colou aí há uns dias atrás, a multa recisória de Gilberto gira em torno de 22 milhões de reais. E o Atlético, depois de tanto ter gastado, não pretende fazer investimentos tão altos nesse período, nesse momento, pra não inflar tanto aí a folha salarial e não gastar mais do que pode. Mais do que, mais do que pode, né? Porque eu acho que mais do que pode ele já deve estar gastando. Mas o fato é que sim, Gilberto tá sendo monitorado, tá sendo observado pelo Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro não deve fazer nenhum tipo de investida, tendo em vista os altos valores. Só que isso aumenta o sinal de alerta do Bahia, não só pra poder manter o jogador, que eu acredito que, no mínimo, no mínimo, fica até o final do contrato, a não ser que chegue uma proposta absurda aí de fora, do exterior e tal, e aí não vai ter nem o que fazer, não vai ter nem como segurar, porque pode atingir a multa recisória que tá estabelecida em contrato. Mas é importante o Bahia se adiantar, até pra não perder o jogador de graça, né? Ele assinando um pré-contrato, ou saindo aí gratuitamente pra um clube lá no final da temporada. Então, eu sei que é complicado, o próprio Berentini destacou que é difícil a renovação, mas tem que correr atrás porque é um jogador fundamental, beleza? Inclusive, deixa o seu pitaco aí nos comentários sobre isso. Agora vamos falar sobre o jogo de amanhã, decisão pela Copa do Nordeste, quarta de final, Bahia e CRB. O Bahia deve ir com a mesma equipe, essa é a tendência pra esse jogo decisivo, a mesma equipe dos dois últimos jogos, né? A equipe sendo repetida aí, com um pouco mais de frequência, com uma sequência interessante. Do golzinho no Paraíba, Germán Conte, Luiz Otávio e Matheus Bahia, Patrick De Luca, Tassiano, Daniel e na frente Rossi, Rodriguinho e Gilberto. Essa é a tendência, não está garantido, mas é com esse time que o Bahia vem treinando, vem se preparando, tá? E o Itá do Cavalcante falou um pouco sobre isso, falou sobre a concentração pra esse jogo, falou de outros aspectos relevantes, interessantes, falou da vacina aí, que a Comebol vai conseguir pra os times que são da Comebol e etc. Enfim, vale a pena você conferir essa coletiva de Dado Cavalcante, nosso treinador. Veja! Coletiva do treinador Dado Cavalcante, pergunta de Oswaldo Barreto, da rádio Andai FM, do site Resenha na Rede, ele comenta. Dado, saindo um pouco da Copa do Nordeste, a Comebol aventou a possibilidade de jogadores e comissões técnicas serem vacinados de forma antecipada, e isso inclui os clubes que vão participar de suas competições. Qual a sua opinião sobre o assunto? Bom, no momento em que vivemos, né, do ápice da pandemia, em número de contaminados e em número de mortes, acho que qualquer ser humano tem uma certa ansiedade, tem até uma condição de brilhar os olhos quando vê uma boa perspectiva de vacinação. Porém, eu também vejo e visualizo que existem outros grupos prioritários, né, que não serão contemplados nesse momento, nessa oportunidade. Eu tenho familiares e tenho pessoas próximas a mim, com, talvez com mais idade, com comorbidades ou com mais riscos de contaminação do que eu, e isso acaba trazendo uma certa reflexão em relação a essa situação. Porém, eu entendo que essa é uma condição restritamente institucional, acho que a Comebol é ela que deve se manifestar a respeito do assunto, assim como os seus clubes afiliados, né, é uma condição extremamente institucional e essas pessoas é que devem responder um pouco mais a respeito disso. O Alexandro Andrade, ele pergunta, dado como o calendário apertado pela sequência de jogos, será possível otimizar o tempo e conciliar correção do time e trabalhos táticos? É um cobertor curto, não dá pra contemplar tudo. A evolução técnica individual é um lado que o treinador busca e a correção tática coletiva é outro. Então, alguns desses, dessas duas correntes, algumas dessas variáveis, vai ficar um pouco pelo caminho. Mas faz parte, é o calendário que nós vivemos e é necessário ter um pouco mais de habilidade pra fazer as escolhas corretas. O Manuel Nascimento Pititinga, da Transamérica, ele comenta, nos últimos jogos nós observamos que o Bahia não vem utilizando dois volantes como no final da temporada passada. Praticamente, é só o Patrick, com aquela alternância entre Daniel e Tassiano. Essa mudança experimental no último jogo, além de Patrick ter outro atleta pra marcar, mas dando qualidade no passe, foi pontual? Eu tenho tido, sim, nos dois últimos jogos eu tive a oportunidade de fazer algumas experiências, porque eu sabia da dificuldade que nós teríamos do calendário de jogos sucessivos e da pouca possibilidade de treinamento. Então, realmente, sim, fiz testes, pensando na sequência de campeonato, pensando nos jogos decisivos que teremos pela frente, da fase eliminatória de Copa do Nordeste e da primeira fase da Copa Sul-Americana. Então, adiantei, sim, alguma coisa em alguns jogos anteriores. Fiz experiência com dois volantes, inclusive com três volantes em algum momento do jogo passado contra o ABC, pra gente entender um pouco as possibilidades que teremos pela frente. Raimundo Rui, da BR9FM. Dado, o que você pode falar sobre o Juninho Capixaba? Você acha que esse atleta já pode entrar de primeira contra o CRB? O Capixaba sempre teve, né? Muita... sempre teve dentro do contexto e a qualidade técnica dele é indiscutível. É um dos jogadores que, sim, que estão com a boa possibilidade de jogar. E vem atuando em todas as outras partidas, com exceção da última. Mas o Capixaba vem entrando, sim, em jogos. Vem contribuindo, vem ajudando com o melhor que ele pode. Reginaldo Lima, da Rádio Sociedade News de Feira, ele faz a pergunta. Dado, alguns jogos você vem falando na coletiva sobre a busca pelo equilíbrio. E Jota Azor, da Rádio Metrópole FM, ele pergunta se o time já está dando a resposta às suas ideias. E se não, o que você tem encontrado como dificuldade pra que isso aconteça? Bom, o time tem dado, sim, respostas significativas em relação à ideia de jogo. Eu acho que isso não existe dúvidas, independente dos resultados das partidas. E acredito que nós evoluímos, sim, no equilíbrio. Os dois últimos jogos trouxeram, sim, uma evolução do equilíbrio. Acho que a repetição da escalação tem também trazido benefícios pra essa evolução. A minha ideia é de repetir a escalação por vários jogos e fazer as correções inerentes aquelas que eu percebo que precisam ser feitas durante os jogos e nas condições de interjogos, né? Entre um jogo e outro, fazendo as observações internamente. O Alfredo Noronha, do Infobahia. Dado, como você pretende trabalhar a mentalidade da equipe pra saber lidar com duas competições? Já que serão jogos final de semana e meio de semana. É, vai ser uma condição bem extrema sobre a sequência de jogos, competições diferentes. E a tônica nossa aqui é pensar no próximo, pensar sempre no próximo jogo. Hoje o nosso foco tá todo voltado pro CRB. A gente discutiu, passamos a semana trabalhando em cima do CRB. E só depois do confronto contra o CRB é que pensaremos na Copa Sul-Americana. Dida Negrão, da Rádio Regional de Serrinha. Dado, o Bahia vem fazendo contratações em posições importantes. É isso que o time precisa pra pegar confiança e também ganhar jogos e confiança do torcedor? É, é isso. A nossa equipe, nós temos hoje um grupo bem enxuto. Nós tivemos a aquisição de alguns jogadores importantes, significativos pra sequência de calendário. Ainda faltam alguns jogadores chegar. Ainda temos lacunas de algumas posições a serem preenchidas. E entendo que a competitividade, ela aumenta com a chegada de novos jogadores, né? Traz uma oxigenação no nosso grupo. E a evolução interna, ela acontece com a vinda de reforços. Penúltima pergunta, de Jailson Barauna. Dado uma semana de grandes desafios pro Bahia, existe alguma prioridade entre competições? E como dar regularidade e eficácia nessas duas competições? Bom, hoje a prioridade é na próxima competição. Nós não distinguimos estrategicamente o que é que vai ser usado. Nós vamos com força máxima no próximo jogo. E essa é a ordem, né? A cada jogo faremos a nossa avaliação. Entenderemos qual vai ser a força máxima do próximo jogo. E é assim que nós vamos conviver durante esse final de abril, com jogos sucessivos, com disputas importantes. E esperamos que a gente consiga ter a habilidade necessária pra chegarmos bem nas duas competições. Última pergunta, Flávio Gomes e Paulo Henrique Reis, da Simões Filho FM e 93 FM GQE, eles abrem sobre o cenário. Diferente do CRB, que teve um jogo pela Copa do Brasil, o Bahia teve uma semana pra descansar e ao mesmo tempo aprimorar questões técnicas. Essa situação pode ser um diferencial pra decisão de sábado? E o que fazer pra evitar surpresas em Pituaçu? Eu sempre valorizei muito a semana de trabalho, independente do que aconteça com o meu adversário. Inclusive os números comprovam o quanto a gente é eficiente ao ter uma semana pra trabalhar. Então fizemos uma boa semana. Estamos concluindo hoje a semana de preparação pro jogo contra o CRB. Conseguimos aí trazer informações específicas do nosso adversário, tentar corrigir algumas coisas que ficaram sobrando do jogo passado contra o ABC. E essa condição, essa situação é importante, mas a gente sabe que o que vai ser decisivo vai ser a forma que nós vamos entrar em campo. No jogo eliminatório, no jogo decisivo, as atenções precisam ser mais redobradas, o nível de concentração precisa ser muito mais elevado. E se assim nós fizermos, a possibilidade de êxito é muito... Bom pessoal, é isso aí. Este foi o Plantão Tricolor de hoje. Espero que você tenha gostado, que sobretudo tenha ficado muito bem informado. Se gostou já sabe, deixa o like pra fortalecer, se inscreve se não for inscrito, ativa as notificações e compartilha com a rapaziada. Beleza? É isso, tamo junto. Um forte abraço. Eu sou mais Bahia. Eu sou mais do Nordeste. E você? E você?